Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal que é mostrar o Pixelo Sauros e o Pixelo Junior. Vocês estão com muita falta dele, sei lá, todo mundo quer ver ele e tava todo mundo com saudades, porque faz tempo que eles não aparecem aqui no canal. Então eu vou lá mostrar ele pra vocês, porque faz muito tempo que vocês não vêem ele né, eles né. E aí Pixelo Sauros, beleza? E aí Pixelo Junior, você tá aí fazendo o que cara? Nossa, você tá com frio? O Pixelo Junior tá se esquentando, o Pixelo Sauros, que bizarro. Mas Pixelo Sauros, vocês estão bem? Eles estão bem sim, ainda bem né. Nossa, que bom, mas Pixelo Sauros, tem uma árvore. Não, pera, não é uma árvore. Eu achei que era uma árvore se mexendo, mas é... O que é isso? Hã? É o Hulk? O que? O Hulk tá aqui atrás de mim. O que ele veio fazer aqui? Caramba, ele é gigante assim? Acho que não. Caraca! Um Hulk gigante, que é isso? Tá vindo por trás de mim. Ai não, 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 sai. Ai, o arvore não deixa você passar. Ihu, 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 ai, tá bom, desculpa, desculpa. Ai, é, o Hulk, você tem que sair. Ai! Você tem que sair da minha casa, você não consegue passar aqui. Ai, de novo? Hulk, Hulk, cara de... Ai, ai, ai Hulk não pega ninguém Só pega cocô de neném Não pega eu, não pega eu Esse Hulk é muito bobão Ele não é... Ai, ai, calma, eu tô brincando, eu tô brincando Pera, pera, ai, que que é isso? É um bloco Ah, é, é Ih, eu vou pegar o Hulk Aqui, ó Ai, cadê? Eu tô zoando, tô zoando, tô zoando Pera, pera, ô Hulk Sai de mim, sai daqui Hulk, ai Não, cara, eu abri o inventário Ai, Jesus Hulk, sai da minha casa Sai da minha casa, Hulk Vai embora, vai embora, sai Como você veio parar aqui? Ai, ai, eu vou morrer Não, não, sai, Hulk Caraca, eu tenho que subir em cima dessa árvore Pra ficar do seu tamanho, pera Agora sim, eu tô do seu tamanho Ai, eu tô do seu tamanho, Hulk Caraca, que legal Ah, Hulk gigante Eu nunca tinha visto um Hulk gigante Na minha vida Não, eu nunca tinha visto um Hulk Ai, eu caí Eu nunca tinha visto um Hulk na minha vida Como o Hulk gigante piorou Caramba Pera Ai, para de me bater, seu Hulk chato Nossa, mas Ai, eu vou brigar com você Ai, ai, não, não, não Ai, você vai me matar Ai, o Hulk me matou Agora eu tô furioso Agora eu tô furioso Eu vou matar esse Hulk Vou derrotar ele Ele não entra, não Chega Não, agora eu vou pegar uns itens aqui Deixa eu ver Ah, já sei Vou pegar isso Vou pegar meu arco mega encantado Isso E isso E agora vamos colocar isso E vamos tentar derrotar esse Hulk chato pra caramba Ah Não Eu não aceito isso Olha o meu arco Ele tem chama, impacto e infinidade Eu quero ver o Hulk ser mais forte que meu arco e flecha Ha Acerta já o nele Aqui, ó Nossa, o Hulkzão tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ai, ai Tá bom, tá brincando Calma, calma, calma Tem que ficar longe dele Porque ele é forte ainda Ah, bobão Bobão Ah, eu tô acertando ele direto Ai Que? Cai no buraco Ha ha Que é aquilo, velho Eu caí no buraco, meu Que isso? Ah, não Isso nem valeu Eu caí no buraco, meu Por que tem um buraco? Caraca Tem um buraco Aqui, não, Hulk Sai Sai daqui, Hulk Tá bom Desculpa Toma esse flechado na sua cara também, ó Ó Vai Vai Pega, Hulk Pega, Hulk Pega, Hulk O Hulk não morre Imortal Não, mentira É mentira isso Ele não vai Ah, não Ele não é imortal, né Hulk Você Tem Que Morre Agora 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 E agora Essa cabeça Aqui E agora aqui E agora aqui E agora aqui E batei Toma, Hulk Trouxa Você nunca mais vai voltar em casa Você é o Hulk Babaca Nossa O verdadeiro Hulk Ia te quebrar Na porrada É Pena que você É, mas você é maior Mas Eu não sei se você tem as mesmas forças Que o verdadeiro Hulk tem Ah Mas Pixelossauros Você viu isso? Ah Que legal, né A galerinha achou que você tinha sumido Não Eu consegui recuperar ele Pra quem viu a série De De terror Que a gente fez Porque tinha uma assombração Perseguindo a gente E eu derrotei Só que essa assombração Tinha pegado Pixelossauros Pixelossauros Só que Depois Aconteceu uma coisa muito legal Então Você só pode ver Saber, né Se você ver A última A última A última Episódia da série O episódio final Da série A Sombra Então Corre lá Que tá bem legal Mas Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Consegui derrotar o Hulk Usando esse arco aqui Flecha Não precisou de arma Não precisou de nada forte Porque 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 eu sou Eu sou muito bom Mentira É porque É Eu consegui Encantar esse arco Com os melhores encantamentos Do Minecraft Mas Galerinha Esse foi o vídeo Ai Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Ah não Vou ter que trocar minha roupa E Fui Tchau 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 Tchau